E vamos contra-ataque agora, Nilson Diferente e Nilson Diferente no pé de um lanche, atenção não só, um gol, atenção, gol, 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 caroto, é Nilson Diferente, 12, 26, aí, Nilson Diferente, 12, 26, Sérgio é fraco, Nilson Diferente, 12, 26, Cadinho, 28, 7, 7, 7, este é o Alegria, o importante é pra cá, acabou o jogo. Acabou o jogo, Nilson Diferente, acabou o jogo, Nilson Diferente, 12, 26, esse é o nosso deputado, estado federal, é isso aí, e aí os artilheiros aí, Nilson Diferente junto com a gente, 12, 26, deputado federal, Cadinho, nosso deputado estadual, 28, 7, 7, 7, veio aqui do Alegria, foi um churrado, vem cá, como é que tu acha?